A Sandra tem aqui alguma coisa especial para mostrar qual é o seu projeto. Muito especial, muito direcionado para as mulheres. Sim, só para mulheres também. Bem, eu venho apresentar a SACA, que é a minha marca que lancei há cerca de 4 anos, que é malas e bolsas só para mulheres. Ou seja, os homens não podem entrar na loja, só para comprar alguma coisa para as esposas. Podem também, como aqui, vir acompanhar, pagarem, oferecerem às esposas. E tem clientes homens, tem alguns, que compram no Natal, nos aniversários, no Dia da Mulher, não só às próprias mulheres como às mães, por isso também tem clientes homens. Mas é direcionado para as mulheres. São malas e bolsas feitas por mim, todas confeccionadas por mim, que têm a particularidade de a pessoa poder, a cliente poder escolher, por exemplo, não um modelo, os modelos sou eu que crio e vou mudando de vez em quando, vou aparecendo sempre com modelos novos, mas, por exemplo, eu tenho estes modelos, vou dar o exemplo de, não sei se... A do meio. Sim, a do meio, por exemplo. Está em cinza com a cobra ao meio. Por exemplo, a cliente pode chegar lá e dizer assim, olha, eu gosto deste modelo, mas em vez do cobra ao meio, quero com o leopardo ao meio. E eu faço ao gosto da cliente, ou gosto deste modelo leopardo, mas quero naquele todo preto, ou naquele cinza, ou naquela de cintura toda. Portanto, a pessoa, dentro dos padrões que eu tenho na loja, que tenho sempre muitos para mostrar, e dentro dos modelos que tenho também, já tenho bastantes e vou sempre aparecendo com novos, são personalizadas. A pessoa escolhe, faz o conjunto de padrões que quer, ao gosto dela, quer mais esta cor, quer aquela, quer misturar este padrão com aquilo. Portanto, há ali uma interação que a cliente escolhe, personaliza a mala ao seu gosto. Também pode chegar lá e comprar a mala já pronta, conforme está, não é? Eu tenho loja e ateliê junto. Portanto, tenho a parte da loja onde já está tudo em exposição, a cliente pode chegar e ir comprar o que já está feito, ou pode escolher ao gosto dela. Eu vou-lhe mostrando padrões, vamos vendo o que fica bem um ao lado do outro, até a pessoa fazer a mala ao seu gosto. Ou seja, sai de lá com a sua mala própria, única e especial. Não sai de lá naquele dia, deixo encomendada, mas também demoro poucos dias. Embora seja eu que faça sozinha, a parte da produção das malas, eu estou sozinha. Faço sozinha, porque por enquanto ainda faço questão disso. Quando um dia já não conseguir fazer tudo sozinha, vou ter que arranjar ajuda. Mas por enquanto, enquanto eu conseguir, porque eu sei que quando sou eu que faço... Tico ao seu gosto. Eu sei o que sai das minhas mãos, não é? Dou a garantia, porque eu prezo muita qualidade. E gosto que saia, sou profissionista e gosto que saia tudo. E quando saio das minhas mãos, eu sei o que saio. Não quer dizer que das outras mãos das outras pessoas também não fosse sair bem, mas pronto. Por enquanto, sou só eu. Na parte da produção, depois tenho ajuda noutras partes. Tenho que ser para eu me dedicar à confeção das malas. Tenho ajuda noutras partes. Tenho ajuda, por exemplo, da minha irmã na parte financeira, que me trata tudo de preços, de fornecedores, de fazer cálculos para calcular o preço das peças. Tenho essa ajuda. E tenho também a ajuda da minha vendedora. Tenho uma vendedora, que é a Andréia Carvalho, que é uma grande ajuda, que me ajuda a vender. Na parte das... Eu vendo lá na minha loja, mas ela vende fora da loja. Tem as redes sociais próprias dela, tem as clientes dela. Entrega, por exemplo, em Lisboa ela entrega em mão, coisa que eu não posso fazer porque estou na loja. Pronto, eu só envio pelos CTT. Ou o cliente vai à loja levantar. Ela entrega em mão, em Lisboa, pelo menos na zona de Lisboa, que já é uma grande ajuda. Pronto, tenho essa ajuda delas duas, mas na confeção sou só eu. Então, e como é que surgiu este gosto, esta paixão? A paixão surgiu assim, eu já trabalhava em costura. Eu tinha um ateliê de confeção de enxoval de bebê. Portanto, fraldas, babetes, lençóis, hidradões, tudo do enxoval do bebê. Portanto, já estava muito familiarizada com a costura em si. Mas não me sentia realizada. Porque eu sou muito criativa. Eu tenho todos os dias estar a criar coisas novas. Eu tinha que ser qualquer coisa que todos os dias fosse uma novidade. E nos babetes, por exemplo, eu vendia para lojas, nos babetes. Vendia para outras lojas. E acontecia que eu criava um babete. Um bordado, com rendinhas, pronto. E depois acontecia que a loja pedia-me, quero 20 destes. Iguais. Ou uma fraldinha, quero 50 destas. Portanto, eu estava ali tipo a fazer em série. Porque era 20 de um, 50 de outro. E isso não me realizava. Porque eu só gostava de criar o primeiro. A minha irmã até me costuma sempre dizer, tu só gostas de fazer o primeiro. Só gostas de fazer a primeira peça. As outras, porque eu gosto de ter de criar. Pegar nos materiais e sair dali uma peça. Então, um dia resolvi fazer uma mala. Porquê uma mala? Não sei. Surgiu-se a vontade. Também não sei. Surgiu uma ideia. Resolvi fazer uma mala. E o que é que eu pensei com a minha marca? Nisto eu posso me realizar. Senti-me plenamente realizada quando fiz a mala. Porque achei que ali eu podia dar mais asas à minha criatividade. E então, a minha marca senta-me muito no conceito de que eu não faço muitas repetidas. Portanto, eu não gosto de trabalhar em série. Portanto, eu crio uma mala e eu só faço uma de cada. Claro que depois eu faço, por exemplo, esta mala. Ponho fotos nas redes sociais. Se a vender na loja, mas depois nas redes sociais me pedirem outra igual, ou duas, ou três, eu faço. Mas a minha vontade sempre é fazer só uma de cada. Portanto, tipo, quase exclusivos. E aí eu sinto-me mais realizada porque estou sempre a criar. Todos os dias apareço com uma nova. Todos os dias estou a fazer. Não quer dizer que não repita. Se a pessoa pedir mais. Mas dá-se sempre a estar a fazer coisas novas e a criar coisas novas. Porque é realmente o que eu gosto. Não estou a fazer em série. Não crio uma mala para fazer 20 iguais. E isso também seduz a cliente. Porque foi aí que eu arranjei as minhas clientes. Foi o eu dizer a elas. Elas entram na loja, gostam de uma mala. Mas depois, assim que eu lhes digo. Ela está indecisa entre uma e outra. Eu digo, olha, mas pode fazer esse modelo com este padrão. E elas, ah, mas pode-se escolher. E é aí que eu penso que és cativo. Porque elas fazem ao gosto delas. E isso acontece em poucas lojas, não é? Ou nenhuma, se calhar que está em Portugal. E então, quer dizer, isso a mim realiza-me profundamente. E a elas também as seduz porque é uma coisa que elas não têm em outro sítio, não é? Poder escolher ao gosto delas. E coisas diferentes. Eu ando sempre em busca de padrões diferentes. Cores diferentes. Aqui não trouxe, só podia trazer poucas, não é? Mas cores diferentes, padrões diferentes, texturas diferentes. Ando sempre em busca de novidades. Para as pessoas não caírem naquela coisa que é hoje em dia. Vão a uma loja e é tudo igual. E eu, como não gosto disso para mim, sempre gostei do diferente. Pronto. E foi fácil começar? Quer dizer, fácil nunca. Porque passou assim de um ramo para outro ramo. Fácil nunca é, não é? Tem sido assim uma luta. Até conseguir ter a nossa clientela, que já é fiel. Mas também não tem sido difícil porque houve logo aceitação. Houve logo, nas primeiras que fiz, comecei a fazer assim, por fazer. Publiquei nas redes sociais, teve logo aceitação. Começaram logo a perguntar preços, a gostar. E aí eu vi que tinha aceitação. Sim, sim. Vi que tinha, comecei em casa. Porque tinha a hotelia montada em casa. Mas depois, rapidamente, um ano e tal, mais ou menos, trabalhei em casa. Rapidamente as vendas começaram, as encomendas começaram a aumentar e já não era viável estar em casa. E então foi quando decidi abrir a loja física. Pronto, para fazer de ateliê, também para trabalhar lá e para vender ao público. E já tenho a loja há um ano e meio, quase um ano e meio. E tenho corrido bem. Abri numa altura má. Exato. Sabia lá? Sabia lá, não é? Não ia adivinhar, não é? Eu abri em outubro de 2019 e em março... Como se tudo, sim. Já estava fechada. Sim. Porque entretanto fechou, entrámos em confinamento e fechou. Pronto, foi um ano mau, mas mesmo assim eu consigo fazer um balanço positivo. Também tinha as redes sociais, não é? Sim, porque continuei mesmo com a loja há alguns meses fechada, como está neste momento. Mas continuo sempre a vender online, que hoje em dia é muito importante, as redes sociais. E mesmo assim, dentro de um ano difícil, as pessoas dizem Ah, abris-te logo num ano tão difícil. Mas eu já trabalhava há um ano e meio nisso, não é? Cerca do... Ao mais, já estava um ano e tal em casa a vender pelas redes sociais. Então, já tinha uma clientela que continua a comprar online. Não está tão bom como estaríamos, não é? Se tivesse sido aberto e no normal, sim. Estou ansiosa que a loja reabra, agora em abril. Mas pronto, nunca parei. Fui sempre... Tenho o ateliê à mesma em casa e vou sempre vendendo online. Então e o nome? Como é que surgiu o nome? O nome é assim, o nome é Saca, que é assim, eu sou Sandra. O S.A. é de Sandra. Eu queria uma coisa que incluísse o meu nome, mas que não fosse o meu nome explícito, não é? Sim. Então é S.A. de Sandra. E depois eu pensei assim, eu vou fazer malas, vou fazer mochilas, vou fazer bolsas. Não posso só pôr mala. Portanto, saco. Mas um saco também não é, não é? Então saca, Sandra, S.A. de Sandra, e saca de transportar coisas. E assim ficou, pronto. O capa virado ao contrário, que tem dois capas, o capa virado ao contrário é tipo a ligação do nome com o resto da marca. Sim, sim. Pronto, e ficou assim. E como é que tem sido a aceitação? Qual é que é todo o processo por parte do cliente quando querem procurar a sua mala de sonho, assim por dizer? A aceitação, desculpe, foi? Sim. Eu acho que tem sido muito boa. A aceitação tem sido muito boa. Também tenho umas clientes fantásticas. Porque eu tenho tido muita sorte nisso. Talvez por ser um conceito em que a pessoa, por exemplo, não passa numa loja, vê uma mala, entra, compra, paga. Não cria uma empatia com a vendedora, não é? Há manhã nem se lembra quem era a vendedora que lá estava. E eu tenho tido umas clientes que realmente, a maior parte delas já não são clientes, são amigas. Porque elas ao entrarem, ao escolherem os padrões comigo... Vai criando uma conversa, uma ligação. Sim, no meio das conversas já nós sabemos como é as mulheres, não é? Acabam para elas falar um bocadinho da vida delas, eu falar um bocadinho da minha. Depois têm que voltar porque fica encomendado. E elas quando voltam já me conhecem, já conversámos um bocadinho. Resumindo, houve muita aceitação neste conceito porque elas já são mais umas amigas, quase todas, do que propriamente clientes. Porque há muita conversa entre nós sobre o processo de ir fazer a mala. Isso é muito bom. Sim, é muito bom. Eu costumo dizer que tenho umas clientes formidáveis e tenho mesmo, porque quase todas, até mesmo pelo Facebook, que algumas vão à minha loja, eu conheço pessoalmente, mas as do Facebook eu ainda nem conheço pessoalmente. E já falamos por mensagem, como se fôssemos amigas, porque eu mando fotos do que tenho, mando fotos dos padrões, juntos, junto um ao outro para elas verem como é que fica. Portanto, há sempre ali tanta conversa entre nós, já não são clientes, são amigas. E o que é que procuram mais? Que tipo de modelo? É assim, eu por acaso vendo todos bem, mas isto é assim, é por épocas. Por isso é que eu trouxe estas pequenas, porque é assim, começando o verão, quando vem o tempo bom, é isso, no verão começa a ser as bolsas de cintura, para as caminhadas, para os passeios, começa a ser estas pequeninas, esta aqui pequenina, vende-se imenso nesta altura, que a pessoa põe traçada e anda à vontade, no verão nós queremos andar à vontade. De inverno, é as grandes, porque de inverno não se sai tanto ao fim de semana, só se vai mais para o trabalho, então para o trabalho elas querem levar o tablet, querem levar uma agenda, e então é mais os sacos grandes de ombro. Ou as mochilas, depois tem as mochilas grandes, que não trouxe nenhuma, mas trouxe em foto. Ótimo. Trouxe, tem as mochilas grandes também mais para inverno, e depois tem as mini mochilas mais pequenas, que lá está, mais para quando vem o calor, a pessoa quer andar mais leve, quer andar mais prática. Por isso, a procura depende da época do ano. Mas mais ou menos todos os modelos, depois a pessoa quando comprar uma linha, quer sempre a bolsinha, o porta-chave. Eu já fiz isso mais como, ao princípio era mesmo para ser só malas, mas depois elas começaram-me a pedir, e então não faço carteiras mesmo, mas faço umas pequenas bolsas e portas-chaves, porque elas querem andar com o conjunto todo igual. E aí Legenda Adriana Zanotto